Desculpa Mas não tá quente aí não? Tá E não é pouco não Tá pregado aí Esse beiju aí é só beiju de massa Esturado com goma Aí tem goma, tem mais alguma coisa dentro ou só? Só goma e massa e sal Mais goma do que massa Aí agora é só dobrar ele e guardar Vai com tanto que tá aqui descoberto Vai lá Esse é o de massa Esse é o de que tá separado E aí Você vai lá E aí Não, eu vou pegar a mão.